Arbitragem definida para o jogo de domingo, tá? Entre Bahia e Criciú, um confronto entre Criciú e Bahia, na verdade, no Heriberto Rios. Às 18h30, terá Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, como juiz de campo. Ele será auxiliado por Alex Ang Ribeiro, FIFA de São Paulo, e Leandro Matos Feitosa, também de São Paulo. O VAR fica sob o comando de José Cláudio Rocha Filho, VAR FIFA de São Paulo. Portanto, é um quarteto paulista para o confronto entre Bahia e Criciú. Vou repetir, arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo. Auxiliado por Alex Ang Ribeiro, também FIFA de São Paulo. Leandro Matos Feitosa, também de São Paulo, porém não FIFA. O VAR fica sob o comando de José Cláudio Rocha Filho, VAR FIFA também de São Paulo. Então, arbitragem definidíssima aí para esse doente Criciú em Bahia no domingo, onde estaremos aqui no Aleatórios Bar para trazer mais uma live e mais uma resenha para vocês de pré e pós-jogo. Vou esperar você terminar de se deliciar aí. Pode chamar. Então chama. Chama no chat aí e vamos continuar debatendo, porque tem muita coisa para a gente debater. Mandar um abraço aqui para Cristian Mota, Erlon, Ribeiro, Rafael TP, o Olive, Lucas Barbosa. Sabe o que é TP? Por que TP? TP é o quê? Rapaz, eu podia fazer uma pedra bem escuta com você agora, mas vou te poupar. Eu também não sei não. Eu também não sei não, mas podia ser, né? Alguma coisa de resenha. O Rogério Senner está aqui com a gente, viu? O BBMP aí, ó. Acertou de novo ou não? Chegou. Acertou de novo? Acertou. Você achou que ele acertou as mudanças? O que é que você achou? Sendo honesto, para o que ele tinha, porque ontem a gente tem que fazer uma série de... A gente tem que relevar várias coisas, né? Primeiro que ele já vai para o jogo sem Tassiano e sem Canu, e aí ele perde o Ratão no dia do jogo, né? Segundo que o Biel, e aí eu vou bater nessa tecla, sinto muito quem se incomodar, quem for o fanboy de Biel. Biel não está bem, velho. Biel não está bem. Biel, mais uma vez ontem, entrou mal no jogo. Mal no jogo. E a fase também não está boa, porque a jogada que ele bota a bola na tarde é uma jogadaça. Mas a bola não entra, né? Pois é, tomada de decisão. Mas, assim, beleza. Mas observe que o domínio dele é mal feito. Se ele domina aquela bola bem, ele irá para dentro do gol. Ele domina para fora da área a bola. Então, assim, a parte técnica de Biel não está legal, velho. Não está legal. O gesto técnico dele não está bom. A bola pega e foge dele. Ou ele toca a bola, a bola vai devagar demais. Tem um lance, porque o Bahia vem costurando, costurando, a bola cai no pé dele. Aliás, ele vai pelo meio ali, cortando, fazendo diagonal. Aí ele chega lá do outro lado, dá um passe fraquinho, velho. Aí o zagueiro intercepta a bola. Então, assim, tendo tudo isso em vista, acho que o Rogério escalou bem. Eu já tinha falado que iria com o Ademir, já tinha dito isso anteriormente. Aí entram coisas que o treinador não pode controlar. A partida de Everaldo ontem é horrível. Assim, horripilante. Lembrou Everaldo em 2023. Uma partida horrível de Everaldo. Everaldo conseguiu errar tudo que ele fez. Everaldo conseguiu dominar a bola para o lado que o zagueiro estava, para o cara tomar a bola para ser que ele era uma criança de 12 anos de idade. Então, assim, Everaldo ontem estava muito mal. Ademir, pelo lado esquerdo, não conseguiu produzir. Aí, como eu falei, tem um Biel que não estava muito bem. Então, eu acho que dentro do que ele tinha à disposição, e dentro do que os jogadores estavam fazendo e performando ontem, o Rogério foi bem. Eu não teria tirado o Ademir no intervalo do jogo. Eu teria feito o esquema com Ademir, Estupiã e Biel. Teria mantido o Ademir e teria tirado o Cauli do jogo. Mas, assim, não vejo prejuízo, sabe? Não vejo prejuízo na partida por causa disso. O Estupiã entra fazendo a posição ali, que não é muita dele. Quando o Beto estava atacando, ele centralizava, mas ele estava descendo, baixando linha também, mais ou menos, da posição do Everaldo. Ele consegue ir bem, consegue correr, ele corre demais. Até o Yuri falou isso também, lembra um pouco o Mugni, né? Quando entrava, aquela correria desenfreada, assim. Ele entra com aquela vontade, com aquela energia. Rouba essa bola do Tite, quase faz um gol. Então, assim, não tem como chegar e dizer que foi ruim. O Estupiã participa de algumas jogadas de ataque mais, inclusive, mais ariscas e mais profundas do que o Beto tinha feito o primeiro tempo todo. Isso a Everaldo nem conseguiu fazer, né? Seria competitivo dentro do jogo. Exatamente. Então, assim, eu não posso criticar a substituição, certo? Eu não faria, mas não posso criticar. Então, acho que dentro do que o Rogério tinha nas mãos ontem, sim, foi bem o Rogério Sene. E temos que registrar a primeira partida do Iago Felipe no Campeonato Brasileiro também, né? E, assim, pode parecer bobagem, Marcão, mas eu vou trazer essa entrada do Iago Felipe porque, pra mim, ele faz uma confusão ali que foi fundamental naquele final de jogo, né? E eu vi o Uli também falar sobre isso no Twitter. E eu vou trazer aqui pra vocês a mesma fala dele. O Bahia aprendeu a furar a bola, né? O Bahia tem chegado nos finais das partidas e dos jogos e tem feito o jogo acabar, velho, né? O Bahia tomou quatro cartões amarelos em dez minutos na reta final do jogo. Dos 35 em diante, o Bahia tomou quatro cartões, né? Teve cartão pra Biel, teve cartão pra Depina, teve cartão pra Iago. Então, assim, o Bahia tomou quatro cartões em dez minutos na reta final do jogo. Marcos Felipe também tomou um cartão, se não me engano, por cera. Foram os quatro cartões. Marcos Felipe, Biel, Depina e Iago, da confusão. Então, assim, a gente tomou quatro cartões em dez minutos, velho, né? E, claro, Depina terminou ficando fora, né? O Canul tomando banco, mas também foi um cartão proposital. Mas o que vale são três pontos, né? É jogo a jogo, é pensar jogo a jogo. A gente vai ter que, obviamente, fazer uma mudança agora pra algumas mudanças pro jogo do Cristinho, evidentemente. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é por aí, né? É um time mais maduro, é um time que persegue o triunfo, independente de qualquer coisa. E isso é fundamental, na minha opinião. Acho que a gente... É como disseram aí no chat, né? A gente tá falando muito do time maduro. E o time maduro é aquele time que ele vence jogos e consegue pontos, mesmo em partidas onde ele não joga bem, né? O time maduro é o time que vence jogos jogando bem e vence jogos jogando mal. Esse é o time maduro, né? O Palmeiras e Jabel Ferreira, por exemplo, o Palmeiras vence jogos jogando bem, amassando o adversário, sendo superior, sendo um time muito melhor do que o adversário, mas vence jogos também onde é horrível, né? A galera falou sobre Juventude e Palmeiras. Eu vi alguns trechos do jogo, o jogo foi horroroso. O Juventude tem mais chances do que o Palmeiras, né? O Palmeiras não foi um time melhor do que o Juventude, mas quem ganha o jogo, o Palmeiras com gol nos acréscimos, né? Com gol de cabeça do Lázaro, 2x1, e o Palmeiras vence o jogo. Então, assim, é sobre isso. Se você quer forjar um time campeão, forjar um time que vai chegar, um time de chegada, um time maduro, um time que consegue superar as adversidades, desculpa, precisa, evidentemente, também saber superar essas dificuldades dentro da partida. E o Bahia conseguiu fazer isso, né? Aliás, um ponto que a gente vai falar sobre isso, mas eu queria já trazer um gancho de Marcos Felipe. A gente precisa falar sobre o Marcos Felipe também. É, uma partida boa do Marcos Felipe, né? Voltando ao que a gente espera dele, né? Aliás, eu tô de boa pra falar sobre isso. Eu defendi o Marcos Felipe pra caralho. Botei no meu top 5, inclusive. E aí tem uma mensagem do Monza Calazães aqui. Rapaz, você só fala que Everardo foi horrível. O pior em campo foi Cauli. Você assistiu outro jogo, com todo respeito. E eu acabei de falar que eu tiraria Cauli. Eu falei que no intervalo de jogo eu tiraria Cauli. Eu falei exatamente isso. O que eu falei foi que Cauli fez uma jogada no primeiro tempo que realmente ele atraiu a marcação, tocou pro Everton Ribeiro sozinho pra ele conduzir. Mas Cauli foi muito mal no jogo. Foi muito mal no jogo, né? Eu falar mal de Everaldo não quer dizer que Cauli jogou bem. Vamos ter um pouco de interpretação aí, né? O Everaldo foi mal no jogo, muito mal. Tanto que foi sacado no intervalo do jogo. Mas o Cauli também foi mal. Eu, inclusive, falei, repito, que eu teria tirado o Cauli. Teria tirado Everaldo e Cauli do jogo, né? A minha substituição seria tirar Everaldo e Cauli e colocar Biel e Stupian. Deixaria o Ademir no lugar dele da ponta direita, botaria Biel na ponta esquerda, Stupian centralizado e ia pra cima do Fortaleza. Só pra deixar claro, tá? Porque eu acho também que o Cauli fez uma partida muito ruim. Tem mais comentários aqui da galera? Marcelo, oficial, jogadores precisam de sequência de jogos para ter confiança. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto